Olá, aqui doutor Leonardo de Paula, diretor médico acadêmico da Escola Brasileira de Medicina. Vamos celebrar aqui a parceria entre a Clínica Humana Mais e a Ebramed para o estágio prático do curso de pós-graduação em Dermatologia. Vamos lá! A pós-endermatologia é completa e imersiva, com um total de 2.160 horas de aulas teóricas e práticas, ministradas pelos maiores e renomados especialistas em dermatologia. Olá pessoal, eu sou o doutor Felipe Azal, médico dermatologista e coordenador da pós-endermatologia da Ebramed. Hoje eu estou muito empolgado em mostrar para vocês a jornada de um paciente na Clínica Humana Mais e mostrar o que vocês vão fazer na prática, no estágio de vocês. Vamos lá? O curso conta com um currículo planejado meticulosamente para você alavancar seu potencial na especialidade e as práticas médicas em dermatologia podem ser realizadas em uma das 14 clínicas da humana mais, conveniada da Ebramed. São 9 clínicas em São Paulo e 5 no Rio de Janeiro. Aqui, seu aprendizado será prático e interativo, por meio de experimentação clínica em contextos reais e com preceptores dermatologistas altamente qualificados. Nas clínicas, são realizados mais de 2 mil procedimentos clínicos por mês, onde você acompanhará de perto e aprenderá com preceptores renomados. Dê mais um grande passo decisivo na sua carreira. Vem para a pós-graduação em dermatologia da Ebramed. Para mais informações, visite nosso site e siga a Escola Brasileira de Medicina nas redes sociais.